Olá, pessoas maravilhosas! Chegou seu momento costurístico do dia? Eu já trouxe pra vocês esse passo a passo dessa saia com babado aí embaixo, um babado meio godê, bem fácil pra você que está iniciando na costura. O tecido que eu tô utilizando é um suplex, ele é uma malha, ok, como vocês podem conferir. Eu dobrei uma vez o tecido e vou dobrar mais uma vez. Eu estou utilizando um metro, que é o suficiente pra fazer esse tamanho, eu vi de tamanho 40, tá? Então, aqui nós temos quatro camadas de tecido, como você pode conferir. E eu vou cortar aqui através de uma saia que eu já fiz pra mim, ó. E eu vou dobrar essa saia aqui, eu vou usar ela como molde porque fica boa. Vou dobrar ela no meio e aqui eu vou tirar no comprimento dela 15 cm, que é o tamanho que eu quero o babado. Aí você verifica qual o tamanho do babado que você quer. Então, eu estou marcando aqui e vou dobrar ela aí pra baixo, pra poder saber até onde eu vou cortar o comprimento aí dessa saia. E também o cós dela eu vou tirar, tá? Ó, você coloca ali, dobra com dobra do tecido, como eu pude mostrar. E agora eu estou dobrando o cós pra baixo também, porque eu vou fazer o cós separado, certo? Então, aqui eu vou prender com alfinete pra ficar melhor, né? Ficar tudo presinho ali. E coloque a dobra da saia com a dobra do tecido, certo? Agora é só você cortar aí no contorno, deixando a margem de costura. Você pode costurar a malha na máquina doméstica, eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Vou deixar um link aqui na descrição e nos cards pra você assistir, que dá pra você costurar a máquina apenas com a sua máquina doméstica. Com várias dicas que dá super certo, certo? Agora eu vou cortar aí, ó, a parte de cima, onde eu vou colocar o cós. E já, se você já gostou desse vídeo, ó, clica no joinha e deixa o like aí. Olha só, aparentemente parece uma saia bem curtinha, né? Porque é o tamanho aí, realmente fica bem... No caso aqui, eu quis assim. O tamanho do babado parece curtinho, mas depois dá certo. Você coloca uma em cima da outra, direito com direito, e fecha as duas laterais. Depois que fechei as duas laterais, agora sim, eu vou calcular o babado e o cós. Eu gosto de fazer assim porque eu já tiro a margem da costura aí das laterais. Então, eu vou tirar a medida aqui de baixo, ok? E lembra que tem dois tecidos aqui, então, eu preciso que essa medida ela vai ser por dois. Multiplica ela por dois, se deu quarenta, por exemplo, vai dar oitenta. Vai ter que ser oitenta. Ou você simplesmente tira na fita, como eu estou mostrando, dobra a fita, e aí você já vai ter a medida completa na fita métrica. Essa medida você vai dividir por três vírgula quatorze, que já é uma regra pra fazer o meio godê. Tá? E anota no papel e reserva, pra você não se perder. Eu estou acertando aqui o meu tecido, pra ficar bem arrumadinho, e eu dobrei ele uma vez, como vocês podem ver. Aqui, ó, está a parte da dobra do tecido, eu vou marcar a primeira medida, que é a medida que eu tirei lá daquela de baixo. Lembra? No meu caso aqui, deu oitenta e cinco, dividido por três vírgula quatorze, deu vinte e sete vírgula sete. Então, eu vou marcar vinte e sete centímetros, dessa forma, que vocês estão observando. Põe ali, ó, lá no cantinho do tecido e vai girando a régua ou a fita métrica, marcando na medida que deu aí pra você. No meu caso, foi vinte e sete centímetros e eu fiz, ficou esse contorno aí, como vocês podem observar. E agora, eu vou marcar a partir daí que de cima, ó, a câmera desfocou um pouco, mas ela vai voltar a focar. E aí, a partir dessa segunda marcação ali, ó, que eu fiz, da primeira marcação, eu vou fazer a segunda agora. Marco de lá de onde eu marquei e vou marcando o comprimento do babado que eu quero. No meu caso, quinze centímetros. E já pode acrescentar também aí a margem de costura pra você fazer a bainha. No meu caso, eu não precisei fazer a bainha, porque esse suplex, ele não desfia. Então, pra mim, ficou ótimo. Se você quiser fazer a bainha, você acrescenta aí a margem de costura. E o ideal pra você fazer a bainha é fazer uma bainha de lenço. Muito simples e fácil também. Tem vídeo no canal, vou deixar na descrição também pra vocês. Depois que eu marquei da mesma forma lá, ó, vai ficar esse risco aqui, que é o primeiro, e o segundo lá, como vocês podem observar. E agora, é só cortar nessa marcação. Eu estou prendendo aqui com o alfinete o tecido, pra que ele não corra e não fuja do lugar. Porque, às vezes, acontece, né? A gente começar a cortar e ele querer sair do lugar, dar uma fugitinha. Então, eu prefiro alfinetar ou coloco um pezinho aí também, que dá super certo. E se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever e clicar nesse botãozinho vermelho pra acompanhar e aprender a costurar aqui comigo, se você é iniciante na costura. Tem vídeos bem legais e com certeza vai te ajudar. Então, ó, depois que eu cortei, ficou assim. E agora, nós vamos costurar esse babado aí na saia lá embaixo, na parte de baixo. Então, como aqui a minha tem duas costuras laterais e eu fiz ele meio godê, eu vou dobrar esse babado no meio e vou dividir ele em dois. Pra poder ficar com as duas costuras nas duas laterais. É somente essas duas costuras pra poder casar. Mas eu tenho um vídeo antigo aqui que eu já mostrei como fazer o babado do godê total também, que não fica costura nenhuma. Fica um círculo. Vou deixar na descrição pra você dar uma olhadinha. Que fica bem bonito também, porque esse eu não quis muito godê. Ele é um meio godê. Aí você coloca os dois em cima do outro e costura as duas laterais. Então, você reserva e agora vamos cortar o cós. O cós, eu cortei dois pedaços na altura de 15 centímetros, porque eu quis um cós aí de 6 centímetros. E aí, acrescentei um centímetro de mais de costura. Então, se você quer um cós de 5, você tem que cortar 10 mais um centímetro de mais de costura. Sempre corte a altura do dobro do cós que você quer. Coloque um em cima do outro, faça a costura nas duas laterais pra fechar, ele vai ficar uma peça só. Aí, ó, vai ficar assim. Como vocês podem ver, tá bem largo. E agora eu vou dobrar, deixando a costura pra dentro. Vocês podem observar, ó, arruma direitinho. Olha aqui, ó, nesse outro lado. Dá pra você ver bem direito, é só dobrar ele no meio aí, vai ficar uma faixa assim, né? Já tudo fechado. E agora vamos encaixar ela aqui na saia. A saia, ela está no lado direito e o cós também. Qualquer lado que você costurar, ele vai dar certo. Então, a saia tá pelo lado direito, tá? E aí, é só vestir o cós encaixando na saia aí. Na saia aí, e aí você casa as costuras da lateral da saia com a lateral do cós, pra as costuras ficarem bem encontradas. Isso é acabamento. É essencial pra sua peça ficar bem, com acabamento bem legal. Aí aí você fecha a circunferência, tá? Unindo o cós na saia, como você pode observar. Olha aí como ficou. Ficou um cós bem largo. E agora nós vamos costurar o babado da mesma forma. Pega aquele babado lá que você já cortou e já costurou, né? E olha, ele vai ser encaixado assim, né? Então, a saia precisa estar do lado direito e o babado do lado do avesso, tá? Você posiciona desse jeito que eu mostrei. E é só vestir ele assim, ó. Tá? Encaixa, costura das duas laterais do babado com a costura lateral da sua saia. Saia do lado direito e o babado do lado do avesso, que dá tudo certo, ok? E aí, se você quiser, depois é só fazer a bainha. Pode ser uma bainha de lenço, como eu já falei pra vocês. Vou deixar o vídeo pra você dar uma olhadinha como fazer. É bem fácil. Eu não precisei fazer a bainha, porque esse tecido ali não desfia e é muito bom. E aí, ó, é só você costurar o babado, prendendo e a nossa saia já vai estar pronta. Se você gostou desse vídeo e te ajudou, deixa o like, clica no joinha. Se inscreve no canal e confira como foi que ficou esse resultado. Eu amei essa saia, ficou um comprimento bem legal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho